Oi gente, eu sou a Carol, eu faço parte da equipe do Tecno Parque Social e tenho um convite muito especial para você. Vamos inovar e conectar pessoas fazendo acontecer? O INOVAR é um seminário de empreendedorismo, desenvolvimento e inovação. É uma iniciativa do Parque Tecnológico de Viçosa, que busca incentivar o espírito empreendedor em todo o mundo. Isso mesmo, eu disse todo mundo. Ele acontecerá no dia 13 de novembro, no auditório de Fernando Sabino, com o tema Vamos inovar e conectar pessoas fazendo acontecer. Nós queremos mostrar que nós podemos inovar em qualquer ambiente, seja abrir um negócio, dentro de uma empresa, na iniciativa privada. E justamente por isso, nós vamos trazer para o palco pessoas que estão fazendo acontecer em qualquer ambiente. O INOVAR já impactou mais de 15 mil pessoas. E a próxima pessoa que nós queremos impactar é você. Isso mesmo, eu disse você. E aí, partiu INOVAR com a gente? Acesse o link na legenda desse post ou no bio do nosso Instagram. Inscreva-se. Te vejo lá.